Estamos aqui na obra da ferrovia que está toda a vavor aqui, na contenção do barranco aqui, na estrada de Gênero, mas lá aqui. Vamos lá por baixo agora pela ferrovia para mostrar. A gente está filmando por baixo aqui da ferrovia e esse é o murão que está ficando aqui de contenção aqui, no barranco aqui da ferrovia, que tinha cedido. E aí muita luta, muito caminhamento, mas graças a Deus aí está saindo a obra agora. Você vê aí, o pessoal está trabalhando aqui, todo o vapor, aqui já está quase pronto. Olha o tamanho do murão que ficou aí, a contenção do barranco. É isso aí, o maior malafaia parte da marcha, se lá quem for.